Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a cama dobrada, tubular, para mostrar a cama para vocês, o fechamento e a avaliação dessa cama. Essa cama ela já é vendida com o colchonete, tá pessoal? Já vem o colchonete junto, eu vou mostrar aqui para vocês como que fecha ela. Fechou. É uma cama para você usar em momentos esporádicos, ou você que tem um rancho, gosta de pescar, né pessoal? Você tem uma cama aí para você levar. É uma cama recomendada para pessoas até de 90 quilos, e isso aí com especificação do fabricante. É um produto legal de você se adquirir, mas não é aquele produto para você usar todo dia, tá? É um produto esporádico para você ter na sua casa aí de reserva, tá bom? Pessoal, está aí, ó. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. O estrado, todo parafusado. A montagem é bem simples. Você pode acompanhar a montagem aqui no card, aqui em cima. A gente tem o vídeo da montagem na cama, tá bom? Você consegue comprar nessa cama, nas lojas LH. Acesse o site aqui embaixo na descrição do vídeo. E use o nosso pulmão de desconto online em computador. Beleza? Valeu, galera! Fui!